Olá, boa noite. Está no ar o Consumidor em Pauta. Hoje, a partir de um novo horário, 18h30, e com mais tempo de duração, nós temos meia hora, vamos até 19h, também é conhecido como sete horas da noite, das seis e meia às sete, você tem sempre aqui, de segunda a sexta, o Consumidor em Pauta, um programa da TVE que trata de direito do consumidor, direito do trabalho, direito de família e direito previdenciário. Vocês podem mandar as perguntas pelo 32301530, pelo nosso WhatsApp que é 984516352, vou repetir, 984516352, ou então pelo nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br, está bem? Façam as perguntas, mandem para cá, vocês fazem o programa conosco, sejam as perguntas de vocês, nós não vamos ser assuntos, mas tem demais aqui. Às vezes a gente não responde todas as perguntas que chegam, mas responde no programa seguinte, com certeza absoluta. Hoje nós vamos tratar de direito do consumidor. E eu tenho aqui, ao meu lado, com muito prazer, um dos pioneiros desse programa, que é o doutor Santini, presidente do Fórum Estadual de Defesa do Consumidor e presidente também da Agergs. Boa noite, doutor Santini. Boa noite, Machado Fili. E aqui, mais uma vez, agora, em novo horário. Novo horário, mérito dos consumidores e consumidores que demandam esclarecimento e dúvidas. E mérito também dessa gestão da TVE, que teve a sensibilidade de verificar que 15 minutos era insuficiente para a gente poder atender toda essa demanda. Ainda bem, não é, doutor Santini, que as pessoas estão participando, estão perguntando e a gente teve que ampliar o espaço. Isso nos deixa muito felizes e muito alegres. Muito obrigado à Oressa, à Tatiana, que realmente fizeram, à Sandra, que cuida do nosso programa, fizeram com que a gente chegasse a esse ponto. Que bom. Muito obrigado a vocês. Por exemplo, muito obrigado à Marciane Faes, que mora aqui em Três Coroas. A Marciane nos apresenta a seguinte questão, doutor Santini. Ela fala naquelas ligações de call center, que a atendente perguntava se a gente conhecia fulano ou cicrano. Elas haviam cessado desde o cadastro do PROCON, bloqueio de telefone. Isso não é que agora, diz a Marciane, eles recomeçaram com uma gravação automática que diz o seguinte, diz o nome de algum fulano e pede que se digite um ou dois para sim ou não. Esse tipo de ligação, será que não pode ser bloqueado também? Ele é permitido? É. A Marciane Faes, de Três Coroas, ela coloca uma situação importante. Tem uma lei no Estado, a lei estadual, que chama-se não perturbe. Onde o consumidor, pessoa física ou jurídica, pode cadastrar até dois telefones junto aos PROCONs, estadual ou municipal, no caso estadual, porque é a lei estadual, bloqueando qualquer recebimento de ligações. Primeira regra, então, é exatamente para não invadir a privacidade desse consumidor ou da consumidora. E nesse caso, a Marciane, eu recomendo que ela tenha que fazer uma investigação. Eu também me comprometo em fazer, acho que é melhor. Eu vou fazer uma investigação e a gente tem uma boa relação com a Anatel, primeiro para verificar se isso aí está legalmente registrado, porque é um processo de comunicação e quem autoriza e fiscaliza é a Anatel. Então, eu me comprometo com a Marciane para analisar isso aí. Mas ela pode também procurar o Ministério da Justiça, que tem um decreto exatamente nesse sentido e é o cabeça, o Ministério da Justiça, é o nosso ministério, o meu ministério, ele que coordena todos os integrantes do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. Eu vou fazer essa pesquisa e vou dar uma resposta bem objetiva para o Marciane. Então, me aguarda, mas não esqueça, se você é incomodado na sua privacidade por ligações indesejadas que você não solicita, você registra o seu telefone celular ou fixo, até dois por pessoas, por CPF ou CNPJ e qualquer invasão desse domicílio denuncia esse telefone e esse proprietário do telefone vai ser multado, se não me falha a memória, para cada ligações inoportuna, R$ 10 mil. Poxa, tá, Marciane? Então, tá bem. Aqui a gente tem problema não brigar, mas também não aceitar as coisas que são provocativas. É verdade. A Marta, que mora em Porto Alegre, ela tem que fazer uma cirurgia para a colocação de uma prótese, mas o plano de saúde, pela qual ela paga muito caro, ela diz aqui, alega que não vai pagar a prótese recomendada pelo meu médico, já que existem outras de preço mais baixo. Eles podem se negar a fazer o que o médico, que atende pelo convênio, inclusive pelo plano, eles podem negar a fazer o serviço que ele recomendou? Bom, Marta, esse assunto, órtese e prótese, nós fomos pioneiros no Brasil de criar o comitê Órtese e Prótese, que deu na reportagem do Fantástico, a máfia da órtese e prótese. Então, eu não sou médico, mas trabalhei com muito médico, com Polícia Federal, Poder Judiciário, Delegacia do Consumidor, então nós conhecemos um pouquinho. Nem tudo que é mais barato é pior do que o mais caro. Então, tem essa regra. Agora, quem entende melhor é o profissional de saúde, em tese isso aí. O plano de saúde, ele funciona como um consórcio, é uma contribuição de várias pessoas, que vai para um fundo para atender as demandas dessas pessoas. Se eles puderem economizar e não colocar em risco o paciente, é uma tentativa aceitável. Agora, não pode-se discutir da prescrição ou a recomendação técnica dessa órtese do profissional de saúde. Ela pode questionar isso administrativamente com a operadora e, se não tiver sucesso e tendo fundamentação suficiente, ela pode questionar judicialmente. E eu recomendo, eu pratico isso. Quando a gente tem dúvida, mesmo que a gente leve alguma vantagem, uma segunda opinião do profissional de saúde pacifica muitas vezes essa dúvida. Então, verifica. Temos uma pergunta aqui do telespectador José Luiz, que mora aqui em Porto Alegre. Ele disse que fez o pagamento integral da fatura do cartão de crédito, mas, mesmo assim, cobraram juros dele. Ele quer saber se eles podem fazer isso e o que ele deve fazer. José Luiz, não. Se você pagou dentro da data de vencimento, até o dia de vencimento, não tem o porquê. Pode ter havido algum complicador desse pagamento segreditado ao administrador do cartão de crédito? Pode. Mas o problema não é seu. Tu comprova isso aí. Aí, primeira regra, parabéns ao José Luiz. Todo cara que usa cartão, a melhor solução é usar com moderação dentro do seu orçamento e pagar à vista. É a melhor coisa que tem. Fora disso aí, a gente arruma encrenca. Então, José Luiz, está correto. Agora, para cartão de crédito, você não tem contato, nem por, a não ser para um 0800, alguma coisa lá. Registra esse fato para eles e deixa claro que você não vai pagar porque pagou dentro da data. E se eles querem questionar, quem vai questionar é o José Luiz. Vai dizer que vai entrar com uma ação no Poder Judiciário. Aí eles pacificam. Porque logo em seguida eles vão verificar que entrou e vão pedir desculpa ao José Luiz. O telespectador Raul, que mora na cidade de Canoas, ele levou, eu achei que isso nem existia mais, mas existe. Então, está claro aqui. Levei meus sapatos para trocar a sola e o salto. Mas a sola não durou três semanas. O sapateiro quer cobrar por um novo serviço. Ele não tem que trocar a sola sem cobrar? Em tese sim, é claro. É um produto durável. Mesmo que você faça uma substituição de uma peça, que aí foi uma peça, a sola e o salto. Então, é uma substituição. Essa sola e esse salto, produtos duráveis, têm garantia legal de 90 dias. Então, volta lá com o sapateiro, informa a ele. Provavelmente o sapateiro não vai ter CNPJ, provavelmente, a não ser que é mais... Mas, digamos, e para caracterizar uma relação de consumo, é um CNPJ com um CPF. Então, é atores desiguais. Mas o sapateiro, com certeza, ele não conhece a sua obrigação. Consulta. Caso contrário, diz que ele vai levar essa ação para o Juizado Especial. e fala em Poder Judiciário, ou fala em PROCON, aí o sapateiro não tem, não procede. São palavrinhas mágicas, né? São mágicas, é isso aí. É verdade. Olha aqui que interessante o que a Neuza, aqui de Porto Alegre, está nos contando. Ela se inscreveu num programa de emagrecimento, mas ela só se inscreveu depois que garantiram a ela que ela realmente perderia peso. Aí ela diz o seguinte, seis meses depois, a única coisa que ficou mais leve foi a conta bancária dela. Ela quer saber se ela pode receber, pedir o dinheiro dela de volta, já que ela não tem emagressão, nem uma grama. É uma... Nem uma grama. É delicado dar uma resposta, porque primeiro, a gente não aceita em oferta milagrosa. Ninguém faz perder peso sozinho. Tem que ter a contrapartida da consumidora e do consumidor. Eu não sei, não posso opinar, mas não sei se ela seguiu todas as regras. Ela deve ter lá um contrato. Se ela não fez um contrato, é uma regra para todos. Quando a gente contrata um serviço, um produto, ou tem que ter nota fiscal, cupom fiscal ou contrato. Então, é fundamental, porque senão fica uma versão do consumidor contra a versão do fornecedor. Mas, em tese, se você fez, cumpriu com a sua parte e a dieta ou a fórmula que foi apresentada, que deveria dar resultado, não deu, questiona com ele ou leva o assunto, se tiver prova documental, ao Poder Judiciário. Não tem outra forma. É, eu não estou falando no caso aqui da Neuza, porque longe disso. Agora, tem muito homem que vai fazer academia, não sei o quê, então, chega no fim de semana e toma duas usas de cerveja, daí também não. Ou usa academia para relações públicas, que também é bem-vindo. Também é bem-vindo. O Walter, que mora em Eldorado do Sul, Eldorado do Sul, é bem aqui pertinho, logo depois da ponte, ele comprou uma cama nova, só que ele só foi abrir o pacote da cama depois de uma semana da entrega. Foi quando ele constatou que a cama estava quebrada. O gerente da loja disse que o recibo de entrega que o Walter assinou atesta que o produto está em perfeito estado e se recusa a reembolsá-lo ou trocar a cama, alegando que ele deveria verificar na hora da entrega. Ele quer saber se isso está certo, doutor. Tem direitos e deveres dos dois lados. O Walter falhou porque ele confiou no princípio da boa-fé. E porque o caminhão que faz a entrega, ele acelera para a gente assinar rapidamente. Desaconselho a qualquer consumidor e consumidora assinar sem verificar o produto que está recebendo. Faz uma análise, deixa ele ter preço. Primeira regra, eu já falhei nisso aí. Então, Walter, em tese, o gerente tem um documento que o senhor assinou, de acordo, recebido, não apontou nenhuma irregularidade. Mas eu estou acreditando na boa-fé do Walter. Então, é o seguinte, talvez a única alternativa, e ele não tem prova documental, a prova documental é do fornecedor, ele falar com o fabricante. Ou ele contratar um cara, um marcineiro, um carpinteiro, que faça um laudo, atestando que aquele defeito, aquela quebra, foi antes do uso do bem. Então, é a única alternativa que tem. Mas a recomendação de não assinar sem primeiro examinar é fundamental. Lembrando a todos que estão assistindo o programa nesse horário, que nós agora estamos em novo horário e com um tempo mais alongado. Nós começamos às seis e meia da tarde, vamos até às sete horas da noite. O consumidor em pauta agora tem meia hora de duração, todos os dias, de segunda a sexta-feira. Hoje nós estamos tratando com o doutor Santini de direito do consumidor. A Isabel, que mora aqui em Porto Alegre, diz o seguinte. Isso aqui não é só a Isabel que faz isso, é muita gente que faz isso. Costumo comprar cosméticos de uma senhora que mora no mesmo prédio que eu. Na semana passada fiz um pedido, mas me arrependi. Agora, ela diz que o pedido já foi encaminhado para a fábrica e que ela não, porque a Isabel, no caso, não pode mais cancelar o pedido, nem ela. Ela quer saber se ela não pode mesmo cancelar esse pedido. Em tese, o pedido é escrito, mas a relação é uma indústria de cosméticos que usa vendedoras, essa rede de vendedoras, que são credenciadas junto com a fornecedora, com a indústria. O pedido, e deve ser verdadeiro, as duas versões, tanto da Isabel quanto a vendedora, foi encaminhado. A única pessoa que pode modificar ou reaproveitar essa encomenda é a própria vendedora. Eu recomendo encontrar uma conciliação. Não tem uma sustentação aí que a Isabel vai, é uma parada fácil para a Isabel. Mas como são vizinhas, não recomendo conflitar. Então, construa uma solução. Na pior hipótese, Isabel, eu ficaria com os produtos, a não ser que você tenha um problema muito forte de não condições de pagamento, para evitar um conflito entre vizinhos, que é o pior que pode resultar de uma relação desse tipo. Uma conversa é a mesma solução. É, talvez, não sei se ela vai ter acesso. Se a Isabel conseguir falar com o fabricante, o fabricante vai dizer assim, dá de graça. Tenho certeza, até porque a marca desse produto vale mais do que uma encomenda de alguns reais de moeda nossa. Então, acho que tem dois caminhos, concilia ou fala com o fabricante. E talvez a própria vendedora dá o contato, olha, foge da minha alçada, eu te dou aqui o telefone e tu conversa lá com o nosso diretor comercial. Só não briguem, tá, Isabel? Não briguem. É, isso é mais... Vocês são vizinhos, então, e vizinhos, brigar com vizinhos, sempre dá problema. A pergunta vem agora da cidade de São Leopoldo. O telespectador é o Pedro. E ele comprou uma máquina de lavar roupas musada. Mas, aparentemente, em perfeitas condições. Quando ele foi usar a máquina, ela apresentou um vazamento e alagou o piso da área do Pedro. Ele reclamou, mas o vendedor disse que não pode fazer nada, pois se trata de um produto usado. Então, ele vai ter que ficar com a máquina que vaza lá do... Parece mais uma máquina de irrigação do que de lavar a roupa. Não, Pedro. Ele falou, eu ia fazer o questionamento, qual é o... Quem é que vendeu? Mas, como ele falou em vendedor, então, foi um fornecedor, pessoa jurídica. Não foi de pessoa física para pessoa física. Ah, não, não. Então, é, pessoa jurídica. Então, Pedro, mesma regra para aquela pergunta iniciar lá. Ah, produto usado, né, que está na revenda, esse fornecedor tem a obrigação de dar uma garantia de 90 dias. Questiona, não o vendedor, o gerente ou o dono da loja. Ele não tendo uma posição favorável ao Pedro, ele diz, olha, então tá bom, vou denunciar isso no PROCON, lá em Sanopoldo, né, Sanopoldo, que tem para ficar a loja registrada como má fornecedora e leva essa ação no Juizado Especial, que ele não precisa pagar advogado e questiona, inclusive, com possibilidade de dano moral. Lembrando a vocês, telespectadores, que as perguntas podem ser encaminhadas pelo telefone 32 30 15 30, pelo nosso WhatsApp 984516352 ou ainda por nosso e-mail o consumidorempauta.tv.com.br. Doutor Santino, eu vou cometer uma inconfidência agora aqui com o presidente da Agergis, tá? Que é o doutor Santino. O senhor fez essa semana uma reunião lá sobre o negócio das ligações de energia elétrica. Muita surpresa nessa reunião ou não? Não, não. A gente sabe, nós criamos um comitê, porque a Agergis é que representa a NEL no Estado, no segmento de energia elétrica aqui no Rio Grande do Sul. E aí a todos os consumidores e consumidores que estão nos assistindo, o seguinte, quando tem um conflito com uma concessionária de energia elétrica, e nós atacamos os dois assuntos, comitê de irregularidades e ligações de água e energia elétrica. Então, voltando, tem um conflito com água ou energia elétrica, procura o fornecedor, Corçã ou qualquer outra companhia de água no seu município. Não tendo solução, a mesma coisa para a energia. Aí a Agergis é o local certo para fazer a denúncia. Onde que é a Agergis, doutor Santino? É uma agência estadual de regulação de serviços delegados do Rio Grande do Sul. Mas onde a pessoa pode procurar? Qual é o endereço? Tem ali na Borges, eu vou dar o telefone do gabinete, porque eu não tenho aqui de decor, mas vou trazer, porque é importante saber o 0800, que não tem custo. É 3288-8800. E aí pode pedir diretamente para falar com a ouvidoria. Então, é o seguinte, esse comitê, só no Brasil, as perdas, que nós temos energia elétrica, e parte dessas perdas, quem paga é o consumidor, que paga a conta em dia, é 9 bilhões de ano. Nossa senhora. No caso da Corsã, no Rio Grande do Sul, as perdas por o chamado gato, desvio, e aí não é só a pessoa pobre ou que está em loteamento irregular, tem muitos empresários fazendo desvio e gatos de energia elétrica e de água, isso causa um prejuízo e quem paga somos nós e vai na conta da nossa luz e da água. Então, aqui nós temos mais ou menos umas 100 mil pessoas que usam a forma irregular. Então, esse comitê que tem lá o Poder Judiciário, Delegacia do Consumidor, Brigada Polícia Civil, Ministério Público e Defensoria e as operadoras, aliás, as concessionárias, vai tentar primeiro fazer um trabalho de conscientização e regularização. E o mais importante é que a gente tem a FAMURES como representante, e a gente já ouviu dessas concessionárias que a Corsã quer regularizar, por exemplo, uma ligação irregular, e o prefeito da cidade diz, não, o senhor lá não pode entrar, lá é meu reduto eleitoreiro. Então, olha, meus jovens que estão nos assistindo, se a gente chegar nessa condição que a gente está incentivando o delito, e, digamos, ser desonesto, onde todos perdem e alguns ganham, não podemos conviver numa sociedade justa e igualitária. E não é só na Corsã e na CERN, em muitos lugares no Brasil é feito isso. E a ideia é que também a gente incentiva aquele cidadão que tem o papel também de fiscalizar as coisas certas e as coisas erradas, para que, hoje já tem aplicativo, o cara pode fazer um aplicativo de uma ligação irregular, e ele tem um incentivo, por exemplo, de abater uma conta durante o ano como agente fiscalizador e pela sua postura de agir e pensar coletivamente. Então foi boa a provocação que eu fiz aqui para o doutor Santini. A gente vai falar mais disso ainda. O Júlio, aqui de Porto Alegre, ele comprou um carregador portátil e um cabo de celular, mas não funcionaram. Ele disse que já passou muito tempo da compra, ele quer saber se ele ainda pode trocar. Olha, Júlio, provavelmente um carregador, hoje eles só dão uma nota fiscal, não dão o termo de garantia, mas a garantia legal é em 90 dias, pelo Código de Defesa do Consumidor. Isso já passou, ele diz aí. Então é o seguinte, a única alternativa dele é falar com o fabricante. Se é que ele tem identificação do fabricante, liga para lá, é uma chance. Caso contrário, não tem garantia contratual, aí só vale 90 dias. A dona Verônica, que mora aqui em Porto Alegre, ela mandou impermeabilizar o tecido do sofá da sala dela. A garantia que me foi oferecida foi de cinco anos. Acontece que, passados seis meses, o tecido começou a mostrar várias manchas. Reclamei com quem fez o serviço e fui informado que quem fez o serviço não tem culpa. Se o sofá foi usado indevidamente e se nega a fazer nova impermeabilização ou me indenizar. Ela quer saber se quem impermeabilizou o tecido está certo. Verônica, eu vou relatar um fato aqui, que culturalmente o brasileiro tem um certo amor em achar culpados e defeitos. E a gente não gasta a nossa energia e a nossa sabedoria em achar soluções. Então a Verônica contratou uma impermeabilização de um sofá com cinco anos de garantia. Eu também contrataria, não só pelos cinco anos, mas pela idoneidade da empresa que está se comprometendo. Agora, e a própria fornecedora está dizendo que mal uso. Como é que ela prova isso? Então ela pode entrar, volta à loja, fala com o dono, diz a senhora não quer resolver? Vou denunciar a senhora no PROCON e no Poder Judiciário. Essas duas palavras são fundamentais. São mágicas. Aí é o seguinte, e ela pode, no Juizado Especial, pedir a inversão do ônus da prova. O juiz, ele tem autonomia, quem deve provar que não foi falha da consumidora é o fornecedor. Se precisar de laudo, lamentavelmente não pode ser uma ação na Justiça Especial. Tem que ser na Justiça Comum e aí o juiz, se for o caso, vai nomear algum perito para tirar dúvida. Mas ela tem toda a chance, a Verônica, de primeiro reverter com o dono. E fala que vai, e denuncia mesmo, não é só falar. O consumidor tem que sair da zona de conforto, ele tem que começar a lutar pelos seus direitos. Doutor, você precisa dizer que eu não sou bom para o senhor, vou lhe dar 30 segundos para o senhor responder a última pergunta, tá? O Marcelo aqui de Porto Alegre, ele faz seis meses que ele se mudou para um novo apartamento e nunca recebeu a conta de luz dele, apesar de ele ter reclamado várias vezes. Passados seis meses que ele mudou, ele agora recebeu uma conta de R$ 1.500. E a companhia exige que ele faça o pagamento integral sob a ameaça de cortar a luz. Ele tem que pagar assim tudo de uma pessoa? Não, tem uma resolução da ANEL e nós, anota aí 3288800, fala comigo amanhã, mas eu já vou te dar o caminho. Primeiro, se ele fez o contato, ele tem protocolo lá com a CE, né? E quando a CE não apresenta a fatura, ela só pode cobrar essa fatura em dobro do tempo que corresponde o atraso. Se ele atrasou cinco meses, ele, obrigatoriamente, essa resolução da ANEL manda cobrar em dez meses. Então ele fala comigo, amanhã a gente dá todos os caminhos, mas a solução está aí. Está vendo? Como tem solução para tudo? Então está bom. Doutor Santini, hoje nós tivemos mais tempo. Muito obrigado pela sua presença aqui. Muito obrigado pelas respostas e esclarecimentos aos nossos telespectadores. E vou deixar aqui o convite para que amanhã às seis e meia da tarde sejamos juntos novamente. Nós vamos tratar aqui de direito do trabalho, com a presença do doutor Paulo Dias. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá. A todos vocês, muito boa noite e até lá.